Saudações a todos! Nessa apresentação nós vamos ver as funções e estrutura da membrana plasmática. Nessa figura nós podemos ver a cerca de um presídio. Você sabe que essa cerca possui algumas funções. Ela pode delimitar o terreno do presídio e ela também controla o trânsito de pessoas que entram e saem. Por exemplo, um agente penitenciário, em princípio, pode entrar e sair à vontade, ao passo que um detento não pode entrar e sair à vontade. A cerca de um presídio é uma estrutura análoga à membrana plasmática de uma célula. A membrana plasmática é uma película constituída principalmente de fosfolipídios e proteínas, mas também de outros componentes, como o colesterol, outro lipídio, que aumenta a rigidez dela. A membrana plasmática circunda a célula e delimita o seu espaço interno. Ela controla o trânsito de substâncias que entram e saem da célula. E pode manter diferenças entre os meios intra e extracelular, mantendo, por exemplo, concentrações distintas de substâncias diversas ou íons dentro e fora da célula. No que diz respeito à sua estrutura, de acordo com o modelo mais aceito atualmente, que é o modelo do mosaico fluido, a membrana é uma bicamada lipídica, como nós podemos ver nessa figura. Vamos ver os componentes em maiores detalhes. O principal tipo de lipídio que constitui a membrana plasmática são os fosfolipídios. Temos um aí esquematizado na figura. Cada fosfolipídio é constituído de um glicerol, um álcool, ao qual se ligam um grupo fosfato e duas cadeias de ácidos graxos. Cada molécula de fosfolipídio tem uma porção polar, ou seja, hidrofílica, e uma porção apolar, ou seja, hidrofóbica. Como a molécula possui uma porção hidrofílica e uma hidrofóbica, nós a chamamos de molécula anfipática. Portanto, os fosfolipídios são moléculas anfipáticas. Geralmente, nós representaremos os fosfolipídios com esse tipo de figura. Uma bola, que representa a cabeça polar do fosfolipídio, e dois tracinhos, que representam as cadeias de ácidos graxos, a porção hidrofóbica dos fosfolipídios. Sendo assim, na bicamada lipídica, podemos ver moléculas de fosfolipídios, desenhadas de vermelho. Podemos ver que há uma camada embaixo e uma camada na parte de cima. E, além disso, também podemos ver diversas proteínas, todas desenhadas de verde. Como podemos ver diversas estruturas na membrana, por isso o nome do modelo do mosaico fluido recebe justamente esse nome de mosaico. Podemos perceber também o seguinte, que a porção interior da membrana, da bicamada lipídica, é hidrofóbica, pois é lá que estão localizadas as caudas de ácidos graxos. Ao passo que as cabeças polares, as porções hidrofílicas, estão em contato com os meios intra e extracelular. Aqui nós podemos ver outra figura mostrando uma bicamada lipídica com diversas proteínas, mas também glicolipídios e glicoproteínas, que são moléculas de lipídios e proteínas associadas com cadeias glicídicas. Glicoproteínas e glicolipídios estão envolvidos em processos que permitem as células se reconhecerem e interagirem entre si. Nós vimos porque o modelo do mosaico fluido é um mosaico, resta agora nós vermos porque ele é fluido. Observe a figura abaixo, está sendo representada uma bicamada lipídica com os fosfolipídios desenhados de cinza e uma proteína de membrana, desenhada de verde. O modelo é fluido, pois os fosfolipídios e as proteínas podem se mover, como mostrado na animação. Resta agora nós vermos como se dá o processo de formação de uma bicamada, ou pelo menos como pode se dar. Imagine um copo contendo água destilada. Vamos imaginar que apenas haja moléculas de água nesse copo, que estão representadas aí na figura. Caso nós lancemos uma molécula de fosfolipídio no meio da água, essa molécula de fosfolipídio vai ficar coberta por água. De forma semelhante, você fica coberto por água quando se atiram numa piscina. Mas acontece que cada molécula de fosfolipídio possui uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, que como o nome indica, não gosta de interagir com a água. O hidrofóbico prefere interagir com outro hidrofóbico e não com moléculas polares como a água. Sendo assim, caso nós lancemos no sistema mais uma molécula de fosfolipídio, após certo tempo, graças à agitação das moléculas, essas moléculas de fosfolipídio vão acabar próximas umas das outras. Por que isso? Para fazer com que as caudas hidrofóbicas interajam mais consigo mesmas do que com moléculas de água. Sendo que algumas moléculas de água que estavam cobrindo essas caudas hidrofóbicas agora estão livres para interagir consigo mesmas. Caso nós lancemos ainda uma terceira molécula de fosfolipídio na água, o mesmo processo vai se repetir. Ela vai ser levada para próxima das outras, de forma que suas caudas hidrofóbicas possam interagir mais consigo mesmas do que com moléculas de água. E assim é que se dá o processo de formação de uma bicamada lipídica. As moléculas são trazidas umas para as próximas das outras. Então há uma formação de uma camada na parte de cima e uma formação de uma camada lipídica na parte de baixo. Observe a animação. A porção interna da bicamada é hidrofóbica, pois é lá que estão localizadas as cadeias de ácidos graxos, que são moléculas hidrofóbicas. Ao passo que as porções intra e extracelulares são hidrofílicas e estão em contato com moléculas de água e outras substâncias polares diversas. Temos aí então a nossa bicamada lipídica. Até a próxima!